não sei Ronaldo, agora um pouquinho de Flamengo quem voltou a cavar foi o Arturo Vital que também está cavando disse que pode chegar no Flamengo que está à disposição do Flamengo e que você aceitaria ganhar a mesma coisa que o Gabigol você acha que vale esse valor? ah meu Deus do céu ele aceitaria ganhar a mesma coisa que o Gabigol, o Gabigol é o maior salário do Flamengo eu não acho correto mas o problema não é meu é da direção do clube que aceitou pagar o Vidal já está em final de carreira meu Deus do céu ele está cavando para vir morar no Rio de Janeiro jogar no clube da massa que é o Flamengo ele joga mais do que o João Gomes na minha opinião não joga olha bem o que eu estou dizendo o João Gomes é um menino mas esse garoto vai longe ele joga mais do que o Everton Ribeiro não joga ele joga mais do que o Arrasco estou dando os homens de meio campo mais do que não joga então ele está cavando há muito tempo já para vir para o Flamengo já botou vestiu a camisa do Flamengo ele é meio maluco a realidade é essa ele é meio maluco perturbado agora está cavando agora se o Flamengo vai contratar se não vai aí é problema do Marco Braz quero ganhar a mesma coisa que o Gabigol Vidal então tu vai ficar lá onde você está vai voltar para o Chile pega lá um Colo-Colo pega um time desse e vai à luta é engraçado que esses jogadores quando chegam no final da carreira eles começam a especular algumas situações às vezes através até do próprio empresário mas no caso do Vidal ele já manifestou publicamente essa vontade de jogar no Flamengo é muito cômodo né Ronaldo você chega ganhando um salário altíssimo um milhão de reais e aí você chega e está mais próximo de casa né porque o Chile é aqui do lado então é tudo é a favor do jogador mas a galera está participando aqui está falando o que o Martin Lima está falando Alex o Vidal tem vaga ali mole no meio campo inclusive o Vidal se declara aí e fala que pode ter muito sucesso no campeonato brasileiro aí no futebol brasileiro né e a Claudinha Santos já faz a contraponto aqui Claudinha Santos já fala o seguinte outra besteira que o Flamengo vai fazer contratando o Vidal então assim você vê que a torcida também está um pouquinho dividida em relação a esse jogador Ronaldo mas é aquilo que eu falei o Vidal eu vi ele jogar contra a seleção brasileira pelas eliminatórias comum mas ele é um bom jogador isso aí se eu disser que ele não joga nada você pode me esculhambar mentira minha ele sabe jogar quanto tempo ele está na Europa jogando já tem uma função de tempo já tem idade avançada tem só que agora o ciclo dele na Europa acabou e ele cismou de jogar no Flamengo porque é um oco vê se ele quer jogar no do Bangu lá com o Jorge Varela vê se ele quer jogar no no Madureira do meu amigo Elias Duba não quer ele quer jogar no Flamengo ele não falou em Botafogo não falou em Fluminense não falou em Vidal falou no Flamengo será que foi pressão do Isla que é chileno também pode ter sido ele deve ter conversado com o Isla deve ter conversado aí o cara diz porra aqui é bom demais tem um belo seu treinamento paga em dia e salários altos ele se empolgou e normalmente um jogador desse quando vem para um grande clube ele não tem despesa meu caro Alex porque o clube paga moradia é um baita de um salário ele vai ter por exemplo carro ele pode até ter mas vai ter um cara para dirigir para ele porque senão se ele ficar ele pode pegar o carro e cair e em vez de ir para o centro de treinamento do Flamengo que é ali no Ninho do Urubu ele vai parar lá do outro lado lá em Santa Cruz tem que alguém dirigir para ele mas depois ele habitua isso aí habitua então eu não contrataria agora não é problema meu é problema do Flamengo é Janete Lima está falando aqui ele Ronaldo sabe sabe ser não jogar no meio campo aqui você apanha Vidal é nação rubro negra é exigente enfim o texto está um pouquinho confuso acredito que a Janete deve ter escrito um pouquinho correndo mas ela quer dizer que o Vidal já sabe que aqui é diferente aqui se não jogar a torcida vai exigir mesmo e vai pegar no pé então também para vir um jogador com esse quilate e não jogar é complicado não pode pegar um jogador desse e ter no banco de reserva então o Flamengo tem que pensar direitinho na hora de fazer esse investimento também né Ronaldo é eu estava até lembrando aqui que eu sou veterano cobri Flamengo muitos anos teve um ano aí que o Flamengo trouxe dois jogadores de São Paulo acho que foi do Guarani não lembro dois jogadores um era o Cardozinho o outro era o Merica quem era o famoso? Cardozinho meia jogava muito dizem na época diziam jogava muito Cardozinho jogou um dois, três jogos e o Merica passou a ser ídolo tomou conta da cabeça de ar e foi titular ó anos do time do o Cardozinho foi apagando parecia balãozinho japonês tu acende aqui ele faz assim ó quando ele chega aqui ele vai ficando apaga e desce o Cardozinho foi assim e o Merica foi feio pra diabo né todo mundo sabe disso mas muita vontade muita disposição o torcedor do Flamengo gosta disso que o cara tenha vontade tenha disposição não tô dizendo o time campeão do mundo que só tinha talento naquele time o cabeça de ar era quem era era o Andrade um volante maravilhoso com uma técnica apuradíssima não é o Botafogo teve um com uma técnica apuradíssima Ney Conceição era um fenômeno jogando futebol entendeu então é a gente tem que esperar pra ver o que pode resolver isso aí mas acontece no futebol as vezes o cara vem com muita fama chega aqui não joga nada e as vezes o cara que chega e não sei o que vem o Richardson veio do América Mineiro pro Fluminense eu acho ele um jogador comum tem força e chegou a seleção brasileira e hoje joga na Europa e aí e aí o amigo teu aí o centroavante do Liverpool saiu daqui há anos o nome dele Fermino Fermino eu acho ele fraco eu acho a opinião minha ele tem pouca técnica eu acho pode ser negro me dando cacete discordando mas eu acho ele caneleiro mas ele deu certo no Liverpool de vez em quando faz gol aparece deu gol do título do Liverpool contra o Flamengo mas eu acho que na frente dele tem vários vários mas respeito ele como jogador como atleta profissional mas eu não contrataria por causa da qualidade técnica eu gosto de jogador que tem a qualidade técnica o caneleiro pra mim não não joga no meu time no meu time não joga não joga no meu time que não que eu acho